Uma mulher sobrevive após ser atacada pelo ex-namorado. O Aloysio está sendo procurado pela polícia. Ele não aceita o fim do relacionamento. Veja o que ele aprontou da última vez. Por todo o corpo, ferimentos graves causados com uma faca, que ainda não cicatrizaram. Dele me agredir nessa tal forma, pra mim, me deixou muito abalada. Então, assim, fisicamente eu tô bem, mas mentalmente, psicologicamente, não. No peito, uma angústia e o medo que cresce a cada dia. Tenho medo de sair, tenho medo de falar assim, alguém tá atrás de você. Então, esse medo eu tô carregando. Eu acredito, assim, que ele não se entregou, que eu acho que ele pretende terminar o serviço. A dona de casa, de 47 anos, prefere não ser identificada. Ela foi agredida friamente pelo ex-companheiro. Aloysio de Oliveira, de 60 anos. O trabalhador rural já tinha ido um dia antes tentar cometer o crime. O casal namorou por dois anos e meio. E dias após o término, o homem que não aceitava o fim do relacionamento, veio à casa da ex, bateu no portão e chamou por ela. Mal sabia a mulher que tudo era uma emboscada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro do agressor passou pela rua. Até a metade da calçada, ele falou, você não vai comigo? Eu falei, não. Eu falei, você tem que entender que acabou, não te quero mais. Você não vai comigo? Eu falei, não. Aí, na hora que ele falou, não, ele já tirou a faca que tava nas costas e já começou a golpear. No asfalto e na calçada, muito sangue ficou espalhado após as agressões com uma faca. Só não sei te falar onde que foi a primeira facada. Aí começou a golpear, aí eu comecei a gritar, minha amiga já saiu correndo, gritando, pedindo socorro. Aí quando a rua começou a encher de gente, aí ele fugiu. Aloísio já ameaçava antes por mensagens de áudio. Nem pra mim, nem pra ninguém você vai ser. Pode pôr na sua cabeça, hein. Essa semana eu tô indo, sexta-feira eu tô indo embora pra Guaíra. Onde você estiver, eu vou te pegar, você. Chegou a enviar a foto de uma arma de fogo, que diz ter adquirido para matar a ex. Você tá fazendo uma graça muito grande, eu vou comprar um revólver, vou te matar e vou me matar. Você não vai ser mulher de ninguém. Você não ser minha, você não vai ser mulher de ninguém, viu? O relacionamento do casal sempre foi conturbado. Sempre foi uma pessoa de ameaçar, não foi a primeira vez que ele tentou me matar, essa foi a segunda vez que ele tentou me matar. Mas sempre foi uma relação conturbada de agressão, ele nunca aceitava separação. Sabe, muitas das vezes, às vezes eu voltava por medo dele fazer alguma coisa com a minha família. Com boletins de ocorrência e uma medida protetiva nas mãos, a ronda da Maria da Penha passa com frequência no bairro onde a vítima mora, em Guaíra, no interior de São Paulo. Aloísio é procurado pela polícia e tem um mandado de prisão pendente por tentativa de feminicídio e ameaça.